Alô, 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 amigos da TV, sou o Nick, da TV 247, de todas as TVs que giram em torno da TV 247. Como eu sempre digo, quando tem uma novidade, eu volto com uma nova live. A novidade agora é que Guaidó vem ao Brasil amanhã. Na live passada, eu contei para vocês a respeito de uma entrevista que Guaidó deu hoje de manhã. Em Bogotá, ele está refugiado em Bogotá, desde sábado. Nessa entrevista, ele disse que semana volta para Caracas, apesar do risco de ser preso. Claro, ele pode ser preso porque ele saiu clandestinamente. Ele até conta na entrevista que se disfarçou para passar pela fronteira, porque estava bloqueada. A fronteira terrestre estava fechada. Ele atravessou clandestinamente. Então, para voltar para a Venezuela agora, vai ter que explicar por que ele fez isso clandestinamente. Aí, de manhã, ele estava todo valente, dizendo que não tinha problema, que ele tem que estar em Caracas. Apesar de que amanhã começa o carnaval em Caracas. O carnaval da Venezuela este ano foi estendido em dois dias pelo Maduro. Começa amanhã e vai até terça-feira. Agora, à tarde, vem a informação, por meio do El Nacional, de que Guaidó mudou a agenda. Vem amanhã a Brasília para se encontrar com Bolsonaro. Bem, primeira coisa, para Bolsonaro receber o Guaidó, assim, de um dia para o outro, é porque a agenda dele deve estar bem vazia. É a primeira constatação. Quer dizer, Bolsonaro não está tendo muito trabalho e tal. Não está sobrando trabalho para ele. Então, ele vai receber o Guaidó amanhã. Agora, o que ele vai conversar com o presidente laranja da Venezuela? Qual é o assunto? Vão invadir a Venezuela? O que vão fazer? O que é? Eu acho que essa viagem, esse tour, que o Juan Guaidó está começando pela América Latina, porque também vai para o Chile, parece. Essa viagem parece que é porque ele tem medo de voltar para Caracas. Tem medo do que pode acontecer com ele, não é? Luiz Quirino, o que você acha, Luiz Quirino? O Guaidó vem ao Brasil amanhã, se encontrar com o Bolsonaro. O que é que um presidente eleito tem que receber o presidente laranja? Um presidente que não existe. Ele se autoproclamou presidente, portanto é o presidente laranja. E o Bolsonaro vai recebê-lo. Isso, pelo menos, é o que diz, é nacional. Eu não vou ver se tem alguma confirmação do próprio Bolsonaro. Isso que eu acabei de ler na imprensa da Venezuela. Vamos ver aqui se temos já a confirmação desse encontro. É esquisito, né? O presidente eleito recebeu o presidente laranja. STJ manda soltar oito funcionários da Vale preso após que era de barragem. É, de novo, preso, prendem funcionários para interrogar. Tem que primeiro interrogar para depois prender, se os interrogatórios indicarem. A Polícia Federal, agora, depois da Lava Jato, pegou esse costume. Primeiro prende, depois interroga. Mas agora, olha aqui, o STJ mandou soltar os oito funcionários. Outra notícia de agora, Lava Jato intima Lula depor sobre delação premiada de Palocci. Mas isso aí é totalmente furado, porque a delação do Palocci não apresenta provas. Ah, está aqui. Guaidó está confirmado. Guaidó vem ao Brasil para encontro com Bolsonaro, diz Mourão. Olha aqui. Mourão está confirmando o que eu acabei de contar para vocês, o que eu li no Jornal Internacional. Juan Guaidó, reconhecido por mais de 50 países, como presidente interino de Venezuela, irá no Estado do Brasil. A viagem ao Brasil foi convidada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Guaidó deve chegar à capital brasileira às 21h nesta quarta-feira, hoje. Então não é amanhã. Chega hoje. Guaidó vem hoje. Guaidó chega hoje, segundo aliado do líder antichavista, em conta que o presidente Jair Bolsonaro durante o passado. Ah, então ele vai se encontrar com o Bolsonaro amanhã. Chega hoje às 22h e vai se encontrar com o Bolsonaro amanhã. O plano do líder opositor é fazer uma visita de agradecimento. Ah, e conversar sobre temas relacionados a uma possível transição no país sul-americano em crise. O Brasil, junto à Colômbia, ajudou na tentativa frustrada, etc, etc. Outro tema que Guaidó e seus assessores querem tratar é o retorno à Venezuela, uma vez que o opositor estará impedido de sair do país pelo regime do ditador Nicolás Maduro. O opositor foi à cidade colombiana de Cúcuta para acolher a tentativa frustrada de entrada humanitária. Então ele está querendo um apoio para voltar para lá? Qual será o apoio que ele quer? Quer voltar pela fronteira brasileira? Será que é isso? Hein? Será que o plano dele é voltar pela fronteira brasileira? Quer um apoio político do Brasil? Quer forçar o Maduro? Quer exigir que Maduro permita a entrada de Guaidó sem que ele explique por que ele saiu clandestinamente? É isso que ele veio fazer com o Bolsonaro? Olá, Luiz Quirino! Ah, o Luiz Quirino está dizendo que vai embora em protesto contra a chegada de Guaidó. Guaidó está chegando, atenção! Olha a frase do Guaidó, se algo acontecer comigo a reação internacional seria imensa. Ué, então por que ele não volta direto para Caracas? Mas na verdade para o Brasil é porque ele está com medo de voltar para Caracas. Está com medo de encarar os fatos, as consequências do ato que ele praticou. Como é que um presidente da Cebupo, sendo disfarçado, mudou de roupa... Então ele foi como clandestino. Tem que explicar a justiça se voltar. Quando voltar, como está com medo de voltar, vem o Brasil para conversar com o Bolsonaro. O que eles vão conversar? Vão invadir a Venezuela juntos? Ele quer atravessar a fronteira pelo lado brasileiro? Não sei como vou conversar, mas é um tour que ele começa pela América, o Guaidó, e que depois também vai ao Chile, etc. Quer dizer, parece que não volta a Venezuela tão cedo. No entanto, ele está procurando apoio para conseguir voltar. Mas é uma questão delicada. A situação na Venezuela continua muito tensa. Já contei para vocês o que aconteceu hoje de manhã na ONU. Jorge Arreaza, chanceler venezuelano, fez um apelo. Olha, vamos parar a guerra. Pedimos que a ONU medie o encontro do Maduro com o Trump. Justamente hoje que o Trump está conversando com o Kim Jong-un. Como é que o Trump pode conversar com o Kim Jong-un, que é um ditador, sobre paz, e com o Nicolás Maduro, que ele considera ditador? Não pode conversar sobre a paz na Venezuela. Por quê? Por que ele quer tirar o Maduro para implantar a democracia na Venezuela e não quer afastar o Kim Jong-un para implantar a democracia na Coreia do Norte? O Kim Jong-un também não é ditador. Ele não está sentado hoje no Mitnã com o Kim Jong-un, namorando com ele. Amanhã tem um novo encontro. Por isso, o chanceler venezuelano fez o apelo à ONU para intermediar o encontro antes que comece a guerra. O discurso do chanceler foi dramático. Vamos parar a guerra, disse ele. Diz que a Venezuela pode se defender, a Venezuela tem como enfrentar uma guerra, mas que isso deve ser evitado. Ou seja, a Venezuela não tem medo de enfrentar uma guerra, mas aí vai ser um banho de sangue. Esse encontro Maduro-Trump é urgente, porque só duas pessoas podem pacificar a situação na Venezuela e na região. O que implica em repercussões no mundo todo. Só Donald Trump e o Papa. Somente esses dois. Mas o Trump é o principal envolvido. Com o Kim Jong-un, ele também teve uma temporada de um xingando o outro, de um chamando o outro de assassino, animal e etc. E agora estão aí namorando. Quer dizer, tudo o que aconteceu antes não impede de... de eles sentarem para conversar. A situação na Venezuela está muito ruim. Tem essa coisa do Guaidó. Já estamos vendo. Ele não pode voltar à Venezuela. Está chegando a Brasília hoje à noite. Amanhã se encontra com o Bolsonaro. Pelo menos é o que diz o Jornal Nacional. O Hamilton Mourão já confirmou que o Guaidó chega hoje à Brasília. Hoje à noite. O encontro com o Bolsonaro, o Mourão não confirmou, mas está na imprensa venezuelana. Na Venezuela, o carnaval começa amanhã. Maduro aumentou em dois dias o carnaval. Vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Seis dias o carnaval esse ano na Venezuela. Bom, meus amigos, é isso que eu queria contar para vocês. Que o Guaidó vem ao Brasil hoje. Amanhã se encontra com o Bolsonaro. E como o carnaval está aí, já tem uma marchinha também para o Guaidó. Pelo menos a primeira parte. Agora chora, Guaidó, está sem futuro. Quem é que te mandou brigar com o seu Maduro? Agora chora, Guaidó, está sem futuro. Quem é que te mandou brigar com o seu Maduro? Muito obrigado a todos. Eu volto a qualquer momento com novas notícias da Venezuela ou de qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Tchau, até mais.